ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia tenta identificar traficantes que impediram agentes de saúde de vacinar moradores na Zona Leste. E segurança é reforçada no Jorge Teixeira, maior bairro daquela área da cidade, para garantir a imunização. Criança de 7 anos é internada vítima de bala perdida no Liro do Vale, Zona Oeste da capital. Deputados querem interromper o recesso parlamentar para abrir CPI e investigar mais de 300 contratos feitos pelo governo com dispensa de licitação. Balsa do Exército pega fogo em São Gabriel da Cachoeira e dois soldados ficam feridos. E ainda no dia do futebol, a triste realidade dos clubes amazonenses e os desafios para chegar às séries do Campeonato Brasileiro. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. Agentes de saúde foram impedidos de vacinar moradores contra o sarampo em duas ruas do Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Hoje, a Secretaria de Segurança precisou reforçar o patrulhamento por lá. Operação de Segurança às seis da manhã. Uma resposta do Sistema Público à ação de traficantes no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Os criminosos impediram agentes municipais de saúde de vacinar a população contra o sarampo. Segundo a Secretaria de Saúde, os traficantes fecharam aqui os limites das ruas Guaiabeiras e Carapanaúba, aqui no Jorge Teixeira. Eles não deixaram a equipe de imunização seguir. O trabalho teve de ser interrompido uma hora antes do previsto, porque alguns agentes foram ameaçados. A Polícia Civil vai investigar o caso. Segundo os agentes de saúde, no momento em que foram ameaçados, não tinha policiamento na área. A gente pede que as equipes, sempre que vão para a rua, façam contato com o supervisor de área da Polícia Militar, deixem seu contato, que as viaturas farão essa coordenação sempre próximo dos agentes. De forma que esse fato de ontem não volte mais a se repetir e que as equipes da Sensa prossigam a vacinação. O Jorge Teixeira é considerado um dos bairros mais violentos da capital, onde a disputa pelo comando do tráfico de drogas desafia a polícia. E é aqui também que os casos de sarampo mais aumentam. O menino de sete anos, que morreu há uma semana de sarampo, morava aqui. Por isso, a preocupação das autoridades de saúde em vacinar com urgência quem mora nesta área. Uma criança de sete anos foi baleada na cabeça ontem à noite no Lírio do Vale, zona oeste da capital. Ela foi vítima de bala perdida. Um outro homem, que era o alvo dos atiradores, morreu no local. Segundo testemunhas, a estudante Keilane Sales, de sete anos, fazia compras em um mercadinho com a mãe, quando foi atingida por uma bala, na cabeça. O alvo era Márcio Gleison Rebelo dos Santos, o Pitbull, que, segundo a polícia, era atendente do estabelecimento. Ele foi assassinado com pelo menos 15 tiros. O crime foi na rua 16 do Lírio do Vale, bairro da Zona Oeste, disputado por traficantes de drogas. Moradores ainda lembram da noite de pânico que viveram. Um tiroteio, assim, muito intenso, cara. Era muito tiro. Uma coisa, assim, que é apavorante, né? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a criança passou por cirurgia e segue internada em estado grave na UTI do Hospital Joãozinho, na Zona Leste. Foi, assim, tudo rápido, né, que aconteceu, mas a gente levou ela para o pranto de socorro, daí dá compensa, depois foi transferida para o João Lúcio, mas está correndo bem, graças a Deus. No Lírio do Vale, bairro onde a família da criança mora, a sensação de insegurança prevalece. Os caras estão se matando aí, a torta e a direita. Como é que pode, hein? E a gente vai para onde? Vai colocar a nossa família onde? A gente não está seguro nem de casa. E continua desaparecida a carioca Michele dos Santos da Costa, de 30 anos, que caiu em uma cachoeira em Presidente Figueiredo. Já são 11 dias de buscas. Um bombeiro levantou a hipótese de que o corpo dela estivesse em uma caverna. As buscas foram retomadas hoje de manhã. Barreiras com sacos de areia foram feitas para diminuir o volume de água e facilitar o acesso à caverna, que está sendo feito por uma corda. Daqui a pouco, deputados querem interromper o recesso parlamentar para investigar mais de 300 dispensas de licitação feitas pelo governo. E ainda, a balsa do exército explode em São Gabriel da Cachoeira, que deixa dois soldados feridos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.